Bom, eu nem ia falar sobre isso, mano, mas daí eu fui meio que obrigado a falar, mano, porque, velho, um tempo atrás um usuário decidiu subir este rosto aqui no Roblox, galera, daí você deve estar se pensando, tá, é meio errado esse rosto, mano, o nome do rosto é Rosto Comendo Cola, mano, mas, primeiro, o que é que come cola, velho, pra começar por esse ponto, mano, o que é que come cola? Mas, beleza, um monte de gente falou sobre isso, eu decidi dar aquela ignorada, porque, pra mim, isso daí não ia pra frente, mas, mano, eu fiquei surpreso, porque lançaram outras leções, tipo essa daqui, que eu vou estar mostrando pra vocês de exemplo, e não é à toa que essa daqui também é a thumb do vídeo, mano, e, mano, cê é louco, velho, que que é isso, que que é isso, olha isso, mano, então eu decidi fazer o seguinte, mano, eu vou falar sobre isso, e pra piorar, mano, um monte de gente tá pedindo este rosto aí no catálogo, galera, no catálogo do Roblox, Roblox, mano, um monte de gente tá pedindo pra esse rosto ser aprovado no catálogo, mano, e daí, velho, daí, 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 velho, não tem como defender, né, mano, daí, gente, meu Deus do céu, velho, um monte de gente, muita, muita gente começou a pedir esse rosto no catálogo, galera, e pra piorar, muita gente também começaram a fazer as suas versões, mano, sobre esse rosto, aí, começaram a pegar outros rostos do Roblox pra fazer versões, mano, outras versões desse mesmo rosto, mano, e pra mim, velho, pra mim, cara, na moral, não é possível, velho, se o Roblox aprovar isso, pra ir pro catálogo, velho, eu sinceramente desisto do Roblox, mano, porque pra mim, mano, não faz sentido algum um item desses ir pro catálogo, mano, e o pior é quem quer esse item no catálogo, velho, porque não faz sentido, mano, não faz sentido nenhum. Olha, não, na moral, dá uma olhada nessa imagem, velho, que que é isso? Que que é isso? Mas, assim, isso é aprovado e alguém compra isso daí, velho, não, não dá. Agora, mano, um monte de gente tá pedindo pra este item em si, mano, este item, este item ir pro catálogo, velho, eu não acredito nisso, velho, eu sinceramente não acredito nisso, pra mim não faz sentido isso ir pro catálogo, e não faz sentido quem pede pra este host em si, mano, ir pro catálogo, mano, porque não faz, velho, não faz sentido algum esse item ir pro catálogo, e se o Roblox aprovar, mano, daí eu digo pra vocês, velho, que não dá, não dá, não dá, não dá, não dá, não dá, porque, velho, isso daí, nem pensando errado, mas, tipo assim, isso daí em si, mano, não deveria ir pro catálogo aí, porque o Roblox é pra ser um lugar considerado seguro, entre aspas, né, mano, entre aspas, porque a gente sabe que o Roblox não é tão seguro assim pra as crianças, porque o filtro é quebrado, é, tem muito golpe aí, tem muito scammer, tem muito bot aí, o Roblox não ajuda em muita coisa, né, mano, então, velho, é o seguinte, eu não acredito que um monte de gente esteja pedindo isso daí pra ir pro catálogo, velho, e se isso daí for pro catálogo, ó, meus parabéns, Roblox, eu nem ia falar sobre isso, mas como muita gente começou a falar, velho, muita gente começou a falar isso daí, muita gente começou a pedir no catálogo, daí eu falo assim, não, mano, a gente tem que falar sobre isso, velho, a gente tem que falar sobre isso, mano, não faz sentido isso daí pro catálogo, mas, galera, é basicamente isso o vídeo, um vídeo um pouco mais curtinho, porque foi só pra falar sobre isso em si, mano, comenta aí embaixo a sua opinião, mano, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, deixa o like nesse vídeo e envia pelo menos pra um amigo, que você vai tá me ajudando demais, beleza? Beleza? Então, mano, muito obrigado quem assistiu esse vídeo até o final, valeu, até mais, e tchau, falou, foi, uhul!